Fui caçar lá no quartel a esteira do meu jumento, discutir com o delegado Eu apanhei, voltei vexado em busca dos meus aposentos E pra andar 40 lego com fome de pé no chão Riso, vi pedir carona aos donos de caminhão Fiquei na beira do asfalto, pulava e gritava alto e acenava com uma mão E quando vi um caminhão, eu implorava o chofé Pra mim levar num cantinho, mesmo fora da bulé O peste dizia assim, vai de pé no teu caminho que eu só carrego mole Mas se fosse uma mulher, só abastava da camão Quando os desgraçados via, parava na contramão Mandava logo ela entrar e de longe eu pegava o olhar, lascada de precisão Aí pensei comigo mesmo, o jeito que tem eu me entrejar Um vestido de mulher, pra esses bestas se enganar Pensa que eu sou uma mulher e me leva dentro da mulher e nem precisa de pagar Eu fui na casa de uma velha, pude arrumar um vestido Que chega a varrir o chão, devido ser tão comprido Vesti e fiquei de proa, parecendo uma pessoa que já tinha falecido E vinha passando um homem, se assombrou com arrumação Olhou para mim e disse, ô véia feia do cão E saiu mangando o teu, dizendo isso já morreu, saiu debaixo do chão Vinha passando um rapaz e disse, ô véia feia do mar Quem leva essa miséria, é certeza se assombrar Passei lá o dia inteiro e não teve um caminhoneiro que quisesse me levar Eu já bati esse repente, me empresto muita atenção Meu verso é do coração que eu nasci para cantar Olha esse caba vem chegando e esse é o seu destino É o bebo dançarino, leva a vida de dançar E é o bebo dançarino e eu já vou improvisando Isso é o bicho coçando, ele tá doido pra coçar Esse caba é enrocada, castanha, caja, cajuco Esse litro de picu, tu já vai se embriagar Eu já cantei para o rapaz, me preste muita atenção Em rádio, em televisão, eu também sei me apresentar Vamos bater no pandeiro, vamos mudar nossa rima Eu embaixo, tens em cima, dizendo pode rimar Olha o rique quem vive bem, o rique quem vive bem Pra rique é sobrando tudo e o pobre é quem nada tem O rique é quem vive bem, o rique é quem vive bem Pra rique é sobrando tudo e o pobre que nada tem Olha o rique quem vive bem, o rique é quem vive bem Pra rique é sobrando tudo e o pobre que nada tem Rico come caviar, come picanha filé Na vida o rico tem tudo e come tudo que quer O dhым do rico bota o dedo, o pobre não bota o pé O pobre come bolacha, tripadinha